Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia, esse é o nosso canal de notícias, comentários, debates. Eu vou trazer uma informação agora que eu obtive junto ao perfil da deputada Carla Zambelli, deputada federal pelo Estádio de São Paulo, no Instagram, onde ela posta o verdadeiro ajuntamento de petistas para esperar o candidato à presidência da legenda num hotel de luxo requintadíssimo de Natal, no Rio Grande do Norte, onde ele participou de uma reunião com lideranças políticas, reunião a quatro chaves, reunião fechadíssima, e ali estavam as pessoas esperando por ele. Agora você veja a quantidade de pessoas, isso desmonta completamente a falácia das pesquisas. Quando foi feita essa imagem, ele ainda tinha 46%, 47% de acordo com o data folha, que agora aponta apenas 41%, ou seja, ele está em queda. Eu queria que ele viesse novamente ao Nordeste por estes dias para a gente ver como é a recepção ao Lula aqui na região Nordeste, após esses novos resultados das pesquisas eleitorais. E olha que faltam 10 meses para a eleição. Vamos lá, assistam o vídeo e depois a gente volta a conversar aqui. Neste momento, 14 horas e 40 minutos, uma grande multidão se aglomera em frente ao hotel Holiday Inn, aguardando a chegada do ex-presidente Lula, que vai se reunir com lideranças políticas. Multidão entusiasmada, muitas pessoas se comprimindo, se espremendo umas com as outras. É grande euforia, motivação, o entusiasmo das pessoas, aguardando a chegada do ex-presidiário Lula, o Nove Dedos, que vai chegar daqui a alguns minutos. A multidão aqui, podemos ver, tem um boneco aqui representando, com a camisa vermelha, vermelha do comunismo, do esquerdismo, do socialismo. Não vejo ninguém com roupa verde e amarela. Multidão, uma multidão. Uma multidão que por si só já demonstra o prestígio, a popularidade do Lula, do ex-presidente Lula, que vai estar sendo aguardado dentro de alguns minutos. Viu aí, né? Grande multidão, pessoas agitadíssimas, eufóricas, animadas com a candidatura do Lula, que maravilha. Aí esse cara lidera as pesquisas. Me diga aí, como é que pode um negócio desse? Como é que a gente pode entender uma liderança política que lidera todas as pesquisas de opinião, até agora realizadas. Inclusive o Paraná Pesquisas, que é o instituto que eu mais acredito, coloca também o Lula na frente. Ele com 40 e o Bolsonaro com 30. O Bolsonaro é como se ele tivesse apenas a quantidade de votos atribuídos pela própria máquina. Porque a gente sabe que quando o sujeito está no poder, ele não sai com menos de 30%. Então eles retiram tudo que o Bolsonaro tem, inclusive os votos da própria máquina, que infelizmente faz parte do processo. Quem criou a reeleição sabe disso. Tiram tudo, enxugam tudo. Coloca ele só com 30%. Enquanto isso, o cara que é surpreendido com esta grande multidão na região Nordeste, onde ele é considerado o pai dos pobres, olha aí que absurdo, né? Essa história das pesquisas pode até parecer meio clichê, pessoal. Mas faz todo sentido. Como é que o cara lidera e é recebido desse jeito? Ou melhor dizendo, não é recebido. As pessoas sequer tomam conhecimento da existência dele. Não tem manifestação de apreço, manifestação de apoio, nada. Não existe nada. Quer dizer, se houver clichê, você me desculpe. Mas é um clichê bem real, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou deixar mais tarde aí um vídeo pra você mostrando o Bolsonaro sendo recepcionado na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo. Lamento profundamente o que está acontecendo naquele estado, naqueles municípios ali duramente castigados pelas chuvas, pelas cheias. E mostro pra vocês que, apesar de tudo, né? A recepção que se tem ao presidente da república nas ruas. Porque uma coisa é a questão burocrática, os números estáticos apresentados, né? Que o número é estático em relação ao dia em que foi colhida a pesquisa. Depois ele pode avançar, pode recuar, ninguém sabe. Esses caras querem, na verdade, adivinhar o futuro. E a gente não trabalha com adivinhação, trabalha com fato, né? O que tem ali é um fato, mostrei agora como o Lula foi recebido no Nordeste. Agora vamos ver, atualizadíssimo. Mais tarde eu vou postar o vídeo de como o Bolsonaro foi recebido em Franco da Rocha, em São Paulo. Que, aliás, ele tem sido recebido dessa forma em todos os lugares, inclusive na região Nordeste, tá bom? Então receba aí o meu abraço fraterno, o meu agradecimento sincero. Muito obrigado a todos que estão conosco. Não está fácil, o negócio está... Parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando, né? A gente vai conseguindo número razoável de inscritos e aí... Enfim, volto pra frente porque é assim que as coisas funcionam. Valeu!